Até nas cintas ele clama e Deus atende Me protege, me defende Com as suas fortes mãos Você é o escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza e do mar Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é o mesmo escolhido Vão dizer que você não sabe a você Já sabia o nome que você tinha o mesmo caro de Deus E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprida da palavra que o Senhor falou Quem tiver a palavra me ajudou Todo tempo sem a bênção não se arrepender Mas que a gente aporta e você vai Vai olhar e pensa sombriendo em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Eu que estou com a minha bênção não se arrepender Eu que estou com a minha bênção não se arrepender Mas que eu vou poder dar A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo um cara de vizidor E que se Deus quer a ti, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você na peça eu vou se arrepender Vai entrar na plateia e você não vai Vai olhar e mexer assim e amou em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Eu gostaria apenas de dizer que eu Na verdade a minha prova tinha um gosto de amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 Amém.